5 piores momentos para se ficar no WhatsApp 1 2 Diga, pai Diga O que tem sempre que fazer de barriga o senhor tambor? O que tem sempre que fazer de barriga o senhor barriga? Não existe, não é? Me chamaram? Diga que o senhor sapato precisa de sua barriga O senhor sapato precisa de sua barriga O senhor sapato precisa de suas barrigas Os curriculum Quando você acha que está fazendo barriga o senhor O senhor poda Me dê, me dê o meu celular. 3 Mãe, faça um vestralado para mim. Mãe, bota um pouquinho para mim. Mãe, bota um pouquinho para mim. Mãe, bota um pouquinho para mim.